Por ressar que brabo Foda, então eu gosto muito dessa vida minha E aí como que é, pô Eu sempre gostei de beijar a boca na boca das meninas também As meninas que me interessam E tem várias formas ali de me interessar E aí se as meninas querem também Por que não, né? Você quer, ela quer, por que não? E aí tipo assim, você beija a menina no rolê e você casa Ou você beija uma, depois você beija outra Depende, depende do que bebeu, né? Você não tem os aplicativos O Kawaii e o TikTok e odeia eles Porque não aguenta mais todo mundo pedindo Pra por código Então você vai ficar surpreso com o que eu vou te falar Aquele seu amigo chato está ganhando De mil a dois mil reais Só com códigos usando estratégias simples Se você nunca baixou, não sabe nada Sobre esse novo mercado Chama a gente no Instagram Tem somente as 250 pessoas Que chamarem a gente primeiro Terão acesso às dicas gratuitamente Seja rápido Link do Instagram, da descrição e nos comentários fixados Ah, depende do rolê, né? Depende da atmosfera Tem dias, tem vezes que está com a maldade Você vê que tem muita gente danadinha Todo mundo muito louco É que é um conjunto, entendeu? Não basta eu estar na vibe para pegar várias pessoas Porque também eu sou uma pessoa Eu tenho muita consideração por quem eu estou ficando Então assim, se eu fico com uma menina Que eu sei que a menina que não é de boa com essa Vou lá, vou te beijar, vou beijar outra pessoa Ela vai ficar brava Eu sei o que eu vou estar fazendo Então eu já dou a atenção que a pessoa merece A atenção que a pessoa precisa Mas tem gente que não liga, pô Tem gente que beija eu Tem gente que gosta É, pode Não, beleza, beija Também vou beijar teu amigo aqui Se pá É nóis aí que tá Eu sempre fui do dia E... Tchau, tchau.